Bom dia, tudo jóia? Estamos partindo aí pra mais uma caçada Hoje eu tô meio estressado, confesso Tô meio... Não tô conseguindo dormir muito bem aí E tá a fogo ultimamente Mas... É porque eu tô trabalhando bastante, cara Graças a Deus por isso, né? Preciso tirar um diazinho de folga Um ou dois dias, sabe? Me desligar de tudo, das internetas, de tudo É... Porque ultimamente tá complicado, hein? É... A gente respira trabalho Quem trabalha como autônomo sabe o que que é isso, né? A gente vai dormir trabalhando Acorda trabalhando E a todo momento, ainda mais com quem trabalha na internet, né? Que você não tem descanso mesmo É... Agora, gente Eu tô até meio atrasado Eu tenho que fazer umas entregas E assim, eu tenho que testar tudo, né? Eu vendi umas fitas de Super Nintendo E são as fitas piratas Aí, fita pirata é fogo Porque você tem que testar Porque tem algumas que acontecem, né? De funcionar só um pouquinho E depois ela trava Então, por isso, você tem que testar muito ela Pra ver se ela não tá com esse problema É... Então, isso daí vai atrasar um pouquinho o meu dia hoje Eu tava fazendo esses testes E aí eu tava conversando com o rapaz Já faz o que? Uns... Eu não sei Eu acho que deve fazer uns 4, 5 dias Que eu tava conversando com ele já E ele tava falando de um lote de jogos E tudo mais E hoje a gente finalmente Concretizou Essa compra, né? Vocês vão ver daqui a pouco o que eu vou pegar É um lote de jogos E ele tinha mais outras coisas lá E a gente inseriu isso daí também No pacote, tá? Então vai ter consoles Vai ter aí... Eu acho que é um game Vai ter um game nesse meio aí Que eu nunca peguei na vida Tá? Então acompanha aí esse vídeo, tá? Se puder, deixa aquele like aí Se inscreva no canal se não for inscrito E acompanha aí essa caçada Bora lá! Estou aqui em Itaim A gente tá chegando no shopping de Itaim ali, ó Onde é o local marcado Então, eu creio que eu tô chegando primeiro Aí eu vou ter que esperar um pouquinho E, cara, esse shopping de Itaim Ele é bem pequenininho É bem simpático por causa disso, né? Aconchegante E antigamente, quando Itaquau não tinha shopping A gente vinha pra cá, ó Shopping de Itaim Shopping de Suzano Que também é pequeno Aí Itaquau agora, por falta de shopping Tem logo dois Por falta de um shopping Itaquau tá com dois shoppings Dentro já do estacionamento Vou ver aqui um local legal pra estacionar Vou deixar aqui mesmo Na sombra dessa arvezinha aqui Uma arvezinha Já era Agora eu vou lá dentro sacar dinheiro Tô sem grana nenhuma aqui Bora lá! Aí pessoal, vou sacar aqui uma grana Mas antes, olha o que eu achei aqui do lado As máquinas de fliperama Vamos checar aí O que que é, né? Essas máquinas Tem mais ali, ó Vamos ver ali Tem aí motinha Olha que bacana, hein? Essas duas máquinas aqui E ali é Guitar Hero, cara Que legal, mano Olha, tem a guitarra aqui, ó Máquina de soco Olha, esse aqui é um multijogos Outra multijogos aí, ó Cartuchinho Esse cartuchinho aqui eu tenho Que é vários jogos aí, ó De MVS Você pode escolher Aí, ó E esse padrão de máquina é muito louco, hein? É bom o espaçamento aqui, ó Porque um não fica tomando espaço do outro, né? Da hora E quanto que é o valor da ficha? Não dá pra ver aqui R$3,50 Aí, ó Joguete de carrinho aí, ó Daytona USA e Cruising World Nunca sai de moda, né? Aí, pessoal Tô com o André aí Ele que me passou os itens Que era da sua infância, né? Tudo da minha infância, sabe? Tudo da minha época ainda, hein? Aí, tá aqui, ó E o André, ele trabalha de Uber Você quer deixar seu contato? Não, não Vai com as pessoas, né? Não precisa, não? Tem um canal também lá Tem mesmo? Como é que é? É Porto Deco Porto Deco Games Ah, pô Porto Deco Ah, eu conheço, pô É verdade Eu conheço, conheço Porto Deco Games Aí, gente Vai estar na descrição também Esses itens aqui Ele falou que era tudo dele aí De quando ele era Criança, né? E tá tudo bem conservado, cara Graças a Deus aí A gente fez aí Uma negociação legal E a maioria das coisas aí Vai estar pra venda, tá bom? Chegando em casa Eu vou mostrar direitinho Então, ó André, valeu Porto Deco Games, né? Porto Deco Games Nós já jogou Call of Duty junto, né? Já jogou Call of Duty No Play 4 É isso aí Valeu, André Obrigado Deus abençoe E daqui a pouco A gente tá em casa Pra mostrar tudo isso aí, beleza? Tô saindo aqui agora Do estacionamento E, cara Prazerzaço aí, André Ter conhecido você aí Pessoalmente Nós já jogou Call of Duty A gente tava trocando uma ideia ali Em off, né? Legal pra caramba Que ele falou Que ainda joga Pokémon Go Lembra do Pokémon Go lá? Que foi uma febre E tal E hoje em dia Quase ninguém fala mais nele Ele falou Ele falou que mudou Muita coisa E se você joga Pokémon Go, gente Quem joga Pokémon Go Comenta aí também Pra nós ver aí Quantas pessoas Que ainda tá jogando Falou que mudou Que tem batalhas Hoje em dia Tem Equipe Rocket Falei, caramba Que top, hein? Deu até vontade De baixar de novo Agora voltar pra casa Porque o dia tá pequeno, hein? O dia tá pequeno hoje Tem muita coisa pra fazer E tem que ser feito antes Do correio fechar, né? Eu ia ver se dava tempo De ir também até na No lugar aqui De Itaim Existe uma casa André Luiz Que lá tem muita coisa Usada, né? Que a galera põe lá Pra poder vender Então, às vezes A gente acaba encontrando Alguma coisinha legal, né? Eu queria ir muito lá Mas não vai dar tempo Se eu for lá Eu vou Eu não vou conseguir Cumprir com as minhas Obrigações de hoje Então eu vou voltar pra casa Comer rapidinho Ali na frente do computador Enquanto atende as pessoas E ainda tem que mostrar Essa caçada pra vocês aí Mas eu só vou mostrar Depois que eu fizer Todas as obrigações, beleza? Que pra vocês vai ser Um estralo aí na edição Né? E tem uns negócios legais aqui, gente Vou mostrar pra vocês aí Como chegar em casa Que da hora, cara Cheguei agora em casa E agora que eu vi aqui, ó Tem essa caixa Que chegou pra mim Tá? Que tá cheia de games Aqui dentro, cara Tem muito jogo E tem muito console Aqui dentro Só de frete Essa caixa aí Deu 140 reais Porque teve que colocar seguro Inclusive O pessoal do correio Que foi entregar pra minha casa aí Esses dias Uma devolução Foi assaltado Então é complicado, cara Tem que sempre colocar seguro aí Nas caixas, né? Nos envios Porque se acontece uma coisa dessa E é assaltado Aí a gente tem pelo menos ali O valor do seguro, né? Vai cobrir o nosso prejuízo, né? Beleza? Então, gente, ó 140 reais Esse daqui foi do meu amigo Na praia lá, né? Eu ia ir pra praia Pra pegar isso aqui Mas de gastos Que eu ia ter no meu carro Não ia compensar Porque é muito gasto, gente Isso aqui é lá em Caramba, qual que foi a praia Mesmo que eu fui, cara? Mongaguá Eu ia ter que ir lá em Mongaguá Gastar com pedágio Combustível E tudo mais, né? Desgaste do carro Risco de correr acidente De tomar multa E tudo mais Aí a gente negociou E preferimos Fazer por Por envio de correio Então eu quero agradecer Aí meu colega José Augusto Que me fez Aí Essa negociação, né? Que passou esses itens Aqui pra mim Beleza? Um grande salve aí Valeu, meu amigo Obrigado mesmo Ele que deu uma grande parte Na ajuda no frente Dessas coisas aqui pra mim, tá? Ele me cobrou apenas 36 reais Eu acho 39, alguma coisa assim E o restante Ele Ele que colocou Do bolso dele Então obrigado aí, meu amigo Valeu mesmo Pela essa moral E vou fazer um vídeo Somente disso daqui Mais pra frente, tá? Agora eu vou almoçar aqui Testando esses cartuchos, né? Vamos ver se eles vão Funcionar certinho Tem bastante cartuchinho paralelo Que foi vendido uma vez só Tá? Então vai ter que ser Feito o teste Jogar um pouco, né? E ver se eles não estão Com problema Então vamos aí fazer isso Enquanto eu saborei Essa pratada Enquanto eu tava Embalando as coisas lá Chegou mais essa caixa Que é quase do tamanho Dessa aqui, ó Só que mais fina, é claro Aqui tem uma coleção De jogos de PS3 Beleza? Também vai tá pra negócio aí Ainda vou abrir essa caixa também, tá? E lembrando que os jogos De Nintendo 64 Ainda estão disponíveis Aquele multijogo japonês, tá? Tá aí as entregas de hoje O correio aí tá cheio, mano Cheião de carro O pessoal tá vendendo bem Graças a Deus, hein? Vamos aí Vamos gerar a economia do país, né? Tá aí, gente Aí precisando de games Só entrar em contato, hein? Tem WhatsApp E também tem o Instagram E Facebook aí na descrição, beleza? E paciência Porque sempre tem bastante mensagem Demora um pouquinho pra responder, beleza, gente? Mas eu respondo todo mundo É nóis Aí, rapaziada O presente aí dos correios pra mim, ó Todas essas caixinhas aqui Eu reutilizo Pra poder Tá fazendo aí as embalagens Então, pessoal Chegando em casa aqui agora Vamos testar Os itens das caçadas, tá bom? Porque teve mais uma aí Que nem deu pra mim mostrar, ó Esse aqui eu peguei na internet E vai tá pra venda, tá bom? Esse aqui é o 007 GoldenEye Tá? Do Nintendo 64 Um dos melhores jogos de FPS aí De todos os tempos Olha só que legal Ele acompanha O encarte Olha que beleza Esses encartezinhos aqui Manual de instrução Ó A caixa está com todas as linguetinhas Olha aí, ó E a fita, cara Nossa Que fitão, hein? E a fita está impecável Focô Olha Que beleza de fita Rapaz Tá? E essa fita aqui completa Ela estará por 220 reais Tá bom? Quem tiver interesse Já sabe Tem aí O Instagram Facebook WhatsApp Tudo na descrição Tá bom? Ah Desculpa Vamos testar lá, né? Vamos colocar aí E testar A gente tem que ligar aqui a fonte Eu até troquei de Nintendo 64 ali, ó Mas vamos lá Vamos testar aí E pegando de primeiro, hein? Lembrando, gente Quem tiver interesse Tá? Só entrar em contato Desse negócio aqui Porque eu não tô com controle conectado aqui Aí não vai funcionar mesmo, né? O restante do jogo Que vai precisar de controle Então agora vamos para os outros itens, tá? Eu decidi não fazer um teste nesse vídeo Porque senão vai ficar um vídeo muito grande Muito extenso Tá bom, gente? Então eu já testei todos Estão funcionando, tá? Alguns tem detalhes Eu vou falar para vocês Esse Super Nintendo aqui Funcionando Aí tem para ser vendida a parte aí, ó Fonte Original Controle Original Controle turbo paralelo Esse daqui é mais difícil de se ver Agora vamos para os jogos Ó, jogo paralelo aí Street Fighter Super Street Fighter 2 Disponível Mario World Original aí Disponível Esse daqui ele falou que ele colocava uma fita assim, ó Que era para os meninos que pegavam emprestado Não poder abrir E substituir o cartucho que tem dentro Funcionando E está salvando Já tem save aqui dentro Essa está por R$75, tá? Ó, vou pegar para a coleção O manual do Mario World É bem difícil de encontrar o manual do Mario World Pelo menos para mim Esse aqui eu vou pegar Para deixar na minha Mario World Que estava na coleção Beleza? E temos aqui, ó Jogos na caixa, gente Vamos lá Primeiro Donkey Kong 1 Original na caixa Bom Esse daqui é da Gradiente, tá? Focou aí Focou aqui Certo Donkey Kong 1 original Com caixa original Beleza? Donkey Kong 2 Dá para calar a boca Donkey Kong 2 aí Original Com o manualzinho original Ó O manualzinho Top, hein? E a caixa é réplica Tá bom? Aí temos aqui, ó A caixa da Lamborghini Original Ele falou que não encontrou o cartucho Caramba, que pena, hein, cara? Ó Manualzinho Um cart Rapaz Queijo de ação Não encontrou o cartucho Temos aí, ó Live 97 Caixa original E cartucho original E cartucho original Esse aqui está por 90, tá? Playtronic FIFA 97 Me parece o Bebeto aqui, né? Caixa original Deixa eu ver E cartucho original Playtronic Esse aqui também está por 90 Algumas coisas que eu sei o valor de cor, gente Eu vou falando aqui, tá bom? Ó Champions World Clare Soccer Caixa original E olha só o tanto de coisa que vem esse cartucho Ó Cartuchão bonito Conservado Ó Vem um manual aqui Cheio de coisa Manual top, hein? Vem uns panfletos Aí é normais, né? Os panfletos Tem mais um cartãozinho aqui Ó E vem aqui que eu acho que deve ser um pôster Olha que legal Olha Bonito, hein? E a parte de trás aqui, ó Que trazem outros jogos Beleza? Prehistoric Man Tá com caixa original Tá com caixa original E o cartuchinho aí original Esse aqui está por 100 reais Prehistoric Man Esse aqui vai vender rápido, hein? Zoop O jogo aqui também, ó O jogo aqui também, ó Olha aí A label Os cartuchinhos bem cuidados, hein? O André Cuidava bem das coisas dele aí Parabéns, André Ó Os panfletos E o manual Mais um panfletinho aqui Beleza? E assim finalizamos os cartuchos de Super Nintendo Agora vamos para os cartuchos de Atari, tá? Eu não consegui testar esse cartucho Porque o meu Atari está ali E ele Não sei onde está a fonte, cara Dele, né? Aí eu ainda não consegui testar, tá bom? No momento do vídeo aqui, ó Temos esse aqui que é desconhecido Desconhecido é fogo, né? Aí, ó Cartuchinho Tá original E com a caixinha dele Olha que legal, hein? Rapaz Esse daqui Ele infelizmente Está tudo solto aqui dentro, cara Olha, ele está meio solto aqui dentro Mas é aqueles cartuchinhos Que são quatro jogos em um Que você muda a chavinha Condor Attack Original aí, CCE Jungle Hunt Ó, mais um cartuchinho aí Pelo que eu vejo aqui Deve ser Greenlands Greenlands Tá? E o último Star Wars CCE aí Original Temos aqui também Um Memory Game Da Milmar Só que eu também não vou conseguir testar ele Porque Eu não tenho Os cabos, tá? De energia aqui dele Infelizmente Não vou conseguir testar agora Olha aí Os dois controlinhos Que legal, né? Agora vamos Ao brinde Que eu ganhei Dele, ó Olha só que legal Ganhei de brinde Esse mini game Tá aqui com O manual dele Vou mostrar pra vocês O mini game Mini game aqui Do Sonic, cara Olha que show de bola, hein? E funciona, tá? Coloquei pilha nele, ó Funciona Ó, tá com a tampinha De pilha ainda Rapaz Aí O negócio funciona ainda Legal, cara Gostei, gostei Obrigado mesmo Pelo brinde aí Antes de ir para os consoles Deixa eu explicar O que é um brinde Você vai comprar um lote De videogame De uma pessoa E por você Tá levando muita coisa Né? Ela acaba te dando Um brinde ali Como uma forma aí De agradecimento De você estar comprando Logo tudo dela Entendeu? Então É esse aí O conceito de brinde aí Beleza, gente? Ó Eu estou aqui com Um Playstation 1 Fat Tá? Com caixa aí Como vocês estão vendo A caixa tá bonitinha Olha aí Que legal, né? Só que Esse videogame Ele não está lendo, cara Não está lendo cartuchos Ou jogos, tá? CDs Cartuchos Ele não vai ler mesmo Então tá aqui, ó Veio com um controlezinho original Isso aqui eu já testei Já esse videogame Infelizmente o controle original Não está funcionando certinho Porque tinha uma parte Que tinha que apertar o X Lá no jogo E não deu pra ir, né? Ó Aqui está o videogame Ele só está lendo originais Tá? Eu acho que é porque Ele está com o leitor cansado Porque ele veio com um monte De joguinho paralelo Então se veio com um joguinho paralelo Já está ali Está cheio de coisa em cima Mas não vou mostrar Mas se veio com um jogo paralelo É porque ele era destravado, né? Provavelmente E eu testei só com o jogo original Com o jogo original funcionou Veio aqui, ó Com um cabo AV paralelo E temos aqui, ó Olha Veio panfletinhos Isso aqui eu imagino que é o manual Dele aí da época É que eu só tive o PS One Que é o modelo Slim, né? Então O manual é diferente Olha que legal, cara Colorido, hein? Então está aí, ó Ele só funciona só originais Beleza? Playstation 1 O próximo item É o Master System 3 Olha que legal Master System 3 Está com todas as linguetinhas aqui A caixa Que eu já abri aqui Já testei ele também, ó É a segunda vez Que eu pego um Master System 3 Assim, bem Bem completinho Vamos lá Vamos ao item Está com o controle original Funcionando perfeito Tá? Testei tudo Funcionou perfeito Está aqui, ó O console Também funcionando perfeito Acompanha Sonic na memória A gente sabe que quando não tem o Sonic aqui É porque acompanha o Alex Kidd na memória, né? Então está aí, ó Tem uns detalhezinhos Que é meio normal Nesses videogames aqui, ó Tipo uns queimadinhos aqui, ó Eu não sei como é que isso acontecia, mano Mas é É normal de você encontrar Em videogame antigo Isso aqui Esses queimadinhos, tá? E está aqui, ó Um monte de panfleto Mas eu vou mostrar pra vocês aí antes A caixa Tá? A caixa Conservada também Ó Tudo bem bonito E vamos lá Aos panfletos Temos aqui Ixi Infelizmente Tá? Tem uma coisa aqui Que Que deu uma desanimada Ó Esse daqui É o pôster Que acompanhava ele, né? Que acompanha Ó Esse é o pôster Tá? Só que tem alguns recortes aí, ó Que eu acho Que ele pegou aí Pra fazer alguma coisa Tá? Era normal antigamente A gente recortar essas coisas aqui E colar, né? Em caderno Em alguma coisa Tá vendo? Infelizmente Tem os recortes aí No manual No pôster dele Tá? Ó Tá aqui O manualzinho Do jogo Tá? Que tem na memória Que é o Sonic O manual Do Master System Caiu ali no chão Do Sonic, né? Ó Panfletos 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 Rapaz Mais um manualzinho aqui, ó Do Sonic E Vamos ver O que que é isso aqui, né? Essa daqui É novidade pra mim Eu não tinha visto Nas outras versões Ah Ah Ó Esse aqui É mais um pôster E olha que lindeza De pôster, hein? Do Mortal Kombat 2 Rapaz Que pôsterzão, hein? E tá aí, gente E com esse jogo E com esse E com esse último item aqui Eu finalizo o vídeo, tá? Então se você tiver interesse Em qualquer item aí Vai tá a relação aí Na descrição Ou no comentário fixado E também tem os meus contatos Pra você poder Tá fechando o negócio, beleza? Vou deixar isso aqui E depois eu arrumo aqui Com mais calma Então é isso aí Espero que vocês tenham gostado Fiquem todo mundo com Deus Se interessou por alguma coisa É só entrar em contato, beleza? Tá tudo aí na descrição E é nóis Valeu, rapaziada E vamos crescer a coleção Ó Tchau Legenda Adriana Zanotto